Ó, cabe um, vou chamar aí. Agora eu tô de boa, só falta a corrida, né? Aí, vai, vai, vai. Vixe, pista molhada, o bicho deu uma... Deu uma... uma leve escorregada ali, pô. Bora, gente. Tem que ter coragem. Ninguém conhece as pistas. Quem meter o louco primeiro, leva. Vixe, esse zigue-zague aqui é brabo. Meu Deus. Caiu um, hein? Cuidado, gente. Freiei demais ali, véi. Freiei demais aqui também. Até eu decorar essas pistas, eu vou perder muito ainda, viu? Corre, corre. E as pistas são grandes, né? A média de... A média de tamanho das pistas aqui são de 7 quilômetros. Perdi maior tempão ali, agora. Perdi maior tempão. Pista molhada, né? Salve, Mucabuano. Salve. Salve. Esse motor tá com som legal, né? Eu gostei. Muito, muito bom. Na real, é bom dia, KKK. É bom dia, né? Já live de madrugada. Eita, caramba. Tempestade de areia. Tempestade de areia. Meu Deus. Vai travar nada não, rapaz. Vai ir a 30, 60. Bora. Nossa, que louco. Conta a escoria das suas paixões desde a academia agora. Não sei de nada, não. Não tô sabendo nada disso, não. Denegrim na minha imagem aí. Ih, rapaz. Quem é esse aí? Quem é esse aí? Nossa, que pista... Tempestade de areia é muito bonita, hein? Sério? Muito obrigado, meu querido. Aparece amanhã. Aparece amanhã aí, Antônio. Pra gente correr mais uma Golias. Hoje deu certo, né? Conseguiu jogar com a gente pelo Xcloud. Boa. Vamos, vamos. 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 Vixe, o Nick tá vindo. Brabíssimo. Só um minutinho, gente, que eu já leio aí, tá? Vixe, é ver o Nick. Mano, que coisa linda, né? Isso aqui. Nossa, muito chique. Meu Deus. Nossa, o Nick chegou chegando. Muito bom. Corrida na... Na tempestade de areia. Corrida de rali agora. Eu tô usando... Ih, o cara ali tá com um lancer, hein? Pode ser que ganha a corrida. Muquinha, eu vou dormir. Hoje eu vou mimir cedo. Ultimamente, minha conta de luz aumentou porque eu estou dormindo com a luz acesa. Eu estou com medo de acordar no escudo e ver você perto da minha cama do jeito que você tem no mundo. Ah, vai te lascar pra lá, rapaz. Conversa. Bora. Ih, olha lá só os músculos, doido. Quero ver se tem manobra. Esses músculos aí. Aí, eu quero ver aqui, ó. Na terra. Venha. Olha lá, ó. Eu não fiz esse lancer aí pra andar na terra. Bora. Cadê a terra, gente? Eu jurando que ia ter uma terrinha aqui, pô. Aqui, ó. Eu quero ver aqui. Venha, venha. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Aqui é a off-road. Tá voando, hein. Tá voando, tá voando. Tá voando, tá voando. É Renan? Ih, não. Ih, um bronco. Ferrou. Nossa, é brabo o carrinho do Renan, hein. Ô, só que meu carro nas manobras, hein, gente. Meu carrinho nas manobras. Nas manobras, é brabo. Só que na reta não vai dar conta, não. Carro do Renan na reta é... Carro do Renan na reta é... Ixi, Maria. A briga épica. Ih, bora, bora. Caraca, corre, ó. Essa curva aqui. Fechadíssima. Ah, caramba, não. Perdi tempo. Caraca, velho. Que corrida épica, Renan. Essa aqui foi épica. Cabe dois na sala. Eu vou chamar depois. Não vou chamar agora, não. Porque pode dar B.O. Vamos lá. Eu acho que foi aqui que eu fiz a tunagem desse carro. Acho que foi aqui, mano. Eu fui olhar um vídeo e vi um gringo mostrando os melhores carros pra rodar a rouleta. Mas os vagabundos tiraram todos os spins dos carros que o cara mostrou. Consertaram o ar que é bom e ninguém que a Nesu é maná. É, fi. É, fi. Vou bater, velho. Nossa, eu ranquei um caminhão de terra ali com essa porrada. Ranquei um caminhão de terra. Ó a pedra ali, ó. Tenho que tomar cuidado com essa pedra aí, ó. Ó um baja. É, barra, né? Baja. Esse carro aqui não tem como, não, velho. Esse carro aqui é... Esse carro aqui é na pegada do Lancer, né? Agora eu tô perdido aqui. É na pegada do Lancer, mano. É muito OP. Muito bom, muito bom. Gente, vamos fazer aqui, né? Com esse carro. Eu vou colocar uma volta só porque a pista é muito grande, mano. Uma volta tá bom, né? Tomara que o pessoal não caia, né? Eu vou criar um evento aqui, ó. Criar projeto. Eu vou selecionar apenas esse carro. Tá a última opção ali. Lamborghini. Sexto elemento é de São Forza. Pronto. Aí aqui, ó. Configuração. Deixa eu ver se tá tudo certo. Duração. Temporada quente. Tem chuva, né? Pô, vamos com chuva pra gente ver como é que é. Manhã limpo. A gente vai colocar... Eu vou tirar colisão porque tem muita gente começando. Senão o pessoal vai ficar bravo. Ô, Zezinho me bateu. Aí vamos lá. Confirmar aqui. Publicar. Pronto. A gente tá com um evento que essa aqui é três voltas, ó. Vamos essa aqui mesmo, na chuva. Bora, gente. Aceita aí. Quem não tem um carro aluga o meu aí que você vai com a minha tonagem. Vamos lá, vamos lá. Golião de sexto. Olha, olha. Ixi. Água, gente. Água. Cuidado. Ih, já morreu um monte ali, véi. Só deu aquela aquaplanagem? Eu vou embora. Esse cara é viciado nessa pista aqui. Bora. Caraca. Ué, eu botei... Eu botei chuva, pô. Cadê? Acho que é lá na frente que vai ter chuva. Antônio tá na sala. Eu não acredito. Antônio tá no X-Cloud, véi. Antônio tá no X-Cloud. Olha a curva lazarenta. A curva lazarenta, ó. Olha ali, ó. E se errar, os caras vazam e vão embora. Mano, essa pista aqui é top. Será que vai cair uma chuvinha pra nós? Ih, os caras com o microfone ligado aí. Tá latindo aí. O que que é isso? Meu Deus. É o Sinets e o DK. Nossa, essa curva aqui é perigosíssima. Pode frear aqui, ó. Pode frear antes da... Nem ver a linha. Viu a curva, pode frear antes. Senão você vai subir aquela ladeira ali. Galera tá colada. Se errar aqui, já era, véi. Já caiu um da sala, hein. Freio demais ali. Tornagem tá compartilhada, viu? Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Eu quase perdi o cheque aqui na hora que eu vi. Ah, véi. O Andréu caiu. Eu vou chamar na próxima. Pode ficar de boa aí. Já manda mensagem aí que eu vou chamar na próxima. Não tá aqui, ganha. Deixa eu te perguntar. Você tá jogando o modo campanha. Tá muito fácil. Cá, 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 cá. Uai, você quer... Você quer que eu faça o quê? Ih, já pausa o microfone ligado. Olha aqui, fi. Quem é que tá ali atrás ali? Erra aí pra tu ver. Tá colado, véi. Tô bravo quando o cara tá colado ali, né. A gente acha que tá longe, mas erra aqui pra você ver. Bate na pedrinha dessas. O cara tá 300 e tanto. Esse carro é bom sem aero, mas eu coloquei pra ficar bem... Grudadão. Esse carro é full grip, né. É carro de circuito esse carro aqui. Mano, nossa, véi. Quase que eu vou pro lado errado. Na moral, véi. Ai, ai. Tô afim de perder, não. Depois eu te chamo, Reis. Já manda mensagem aí. A lenda... Tá no seu copotinho, só esperando o erro do Toroloco. No... No... Não vai... Não deveria ter freado ali, ó. Já tá chegando já, ó. E ficou pra trás. Capotou. Ah, minha chance. Capotou. Moça, ele é brabo aqui, filho. E ele vai buscar. É só não errar agora. Mano, que pista top, véi. Um milagre. Ninguém caiu ainda, né. Ninguém caiu da corrida. Vai, 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 vai. O carro é grudado. Pode entrar nas curvas. Esse carro aqui deve ser muito bom pra treinar aqui. Pelo menos pra pegar o traçado. Depois você pega um carro mais difícil. O pessoal que tá jogando no volante aí tá dizendo que tá muito bom jogar em classe S2 pra cima. Com o carro tracionar as quatro rodas, tá de boa. Agora, acho que dá esse um pra baixo já começa a complicar o lado deles, né. Aqui, né. Aqui o cara... O cara não precisa rodar o volante igual o louco, né. Aqui o cara só... Controlar de boa aqui, né. Nada, nada. A gente tem que esperar a atualização. Tem que esperar a atualização. Tem que esperar aquele... O próximo Forza Monday, né. Tem que esperar. Bora. Muito bom, cara. Cadê a chuva? Eu coloquei chuva, pô. Vou colocar tempestade na próxima. Pra ver se dá. Habilidade de dinheiro ali no 12. Bora, bora. Corrida limpa e extrema. A classe S2 sem ABS é de boa, né. Se aperta o freio, segura de boa. Porque o freio é de alta performance, né. Não esquenta fácil. Pelo menos a ideia é essa, né. Agora... Eu vi que tem alguns caras que testam o Forza, né. Que faz parte do... Na ajuda do feedback lá, tá. Os caras disseram que... Já mandou o feedback pra eles na hora, pra mudar o online. Online tá... Tá meio limitado, velho. Tá meio limitado. Não tem como escolher a classe que você gosta de correr e tal. Todas as pistas... Nossa, mano. Confundi a curva de novo. Todas as pistas são ótimas, né. Todas as pistas são ótimas. Cross Country, Rally e tudo. Agora... Pô... Não poder escolher a classe é brabo, né. E a categoria, né, também. Bora. Já perdi o cheque aqui uma vez, ó. Bom que esse carro dá muito roleta, né. Esse carro é bom por causa disso. Ele é bom pra caramba. Ele dá muitos prêmios. Nossa, velho. Não tô enxergando nada. Tem que ficar de olho na... Na... Na curva. Olha isso. Deixa os microfones ligados. Milagre, ninguém caiu, velho. Mas ele tava todo mundo caindo. Tá. Grudado. Eu não ganhei nenhum carro massa ainda na roleta. Só o carro peba. Nossa. Aqui eu perdi um segundo aqui. Ah, já tá chegando no final já. Eu conheço essa área aqui. Falta só uns... Uns 10 quilômetros. Bora. Depois vamos fazer corrida S1. A S1 é a classe que tá mais equilibrada. O pessoal tá falando que a S1 é a melhor classe. Dá até pra colocar esse carro aqui na S1. A S2 tá tendo poucos carros e é... E a... O que tem é tudo tração traseira, mas são fáceis de controlar. Só que são poucos, né? Já na S1 você tem uma quantidade muito boa. As classe baixa B só tem... Os carros top mesmo de tempo, né? São... Tudo difíceis de segurar. Então a galerinha aí que gosta de classe baixa vai... Vai peinar. Ah, tá acabando. Aqui eu conheço. Falta menos de 3 quilômetros. Muito bom essa pista, velho. Ela é tão divertida que ela parece que é pequena. Muito boa. Mandei mensagem, chama eu. Vou chamar. Muito bom. Muito top. Show, show. Muito bom. Corrida com os inscritos. Porque o homem usa cueca box se as bolas não luta. Vai, tem cueca box?